Você vai pegando as bolinhas bege, vai colando uma na outra, em formato triangular, para fazer o formato da casquinha. Para fazer, no caso, a cobertura do seu sorvete, é a mesma coisa. Aí você escolhe a cor que você quer, aqui eu escolhi o rosa, e também eu vou colando em formato triangular para formar a casquinha do sorvete. Se inscreva no canal. Então a gente fez com as bolinhas a casquinha do sorvete. As bolinhas. Aí você pode pegar um chaveiro velho que você tem, que estragou e guardou a pecinha, ou comprar em lojinhas. E a gente vai colar, com a cola quente mesmo, para fazer o nosso chaveiro. Olha, eu enterrei a pecinha lá dentro. E fica assim. Está pronto o nosso chaveiro. Para isso, nós vamos precisar das bolinhas roxas. E se você tiver uma planta artificial em casa, vai lá e tira uma pontinha, que a gente vai precisar de um pedacinho de tecido verde. Se você não tiver folha, pode ser um pedaço de tecido verde. Então vamos começar. Aqui a gente tem um cachinho de uva. Se você quiser maior, se você quiser menor, aí é você que sabe. Dá uma apertadinha para que elas grudem bem uma na outra. Você não precisa fazer um cacho bem certinho. Vai colando as bolinhas e vai vendo o tamanho que você quer que fique. Eu vou colar o meu chaveiro e vou colocar a folhinha aqui. Tá pronto o meu cachinho de uva. Mais um chaveirinho. Curtiu esse vídeo? Então deixa teu joinha aqui para mim. Se inscreve no canal. E até a próxima. Beijo!